O conhecimento aí de mortes, assassinatos, que a população está procurando justiça. E mais ou menos tem essa revolta nacional, senhor Jorge. Aí está descontando, inclusive, algumas pessoas que defendem, que ativem justiça. Então o Brasil hoje, velho, um momento hoje de justiça. Não só a saúde, principalmente a segurança pública. Hoje eu vejo que o nosso município hoje, ainda é graduado. Em vista de Dom Aquino, Juscemeira, São Pedro, e até mesmo com o governo de Rondonópolis, uma saúde que já estamos ruim. Porque já se há aqui hoje, o que você está acompanhando, está vindo na cama, você sabe? O nosso município aqui, lá tem Juscemeira, São Pedro, Dom Aquino, uma PL, que a Nascimento da Nascimento da Lécia de Alvim, vem lá para o Rondonópolis, atrás para cá. Arrecadação aí, o que todo mundo sabe, é extraordinária. E significante aí do pé e do pedágio, esse recurso vai, grande parte, para o governo de Rondonópolis, a Cielo fica à mercê só dos acidentes. Empresas grandes, que em vez de ter o seu plano de saúde, usam o nosso município, usam o seu municipal. Enquanto o cidadão, como você me falou, chega lá precisando do seu atendimento, chega uma pessoa também, até milionária, na nossa região, que atende primeiro, atende igual ao outro. Mas, onde há um país, assim, a democracia, tanto faz um rico usar como um pobre. Mas, parabéns, pessoal de tudo, acho que deve vir mais vezes, assim, hoje estou contente de que venha uma grande juventude participando dessa casa dele aqui na sessão, e vem mais vezes, assim, alguma pessoa amiga sua quiser participar, ou seja, que vem na sociedade, tem o meu apoio aí, tem a minha aposição. Parabéns. Fazer um bom vereador, vereador de justiça. Tchau, ótimo. Tchau, ótimo. Tchau, ótimo. Uma pena que, vossa excelência, vereador Josias, há 12 anos nesta casa, e se não me falha de memória, vejo vossa pessoa aqui por duas vezes. Mas, até então, quero já começar, parabenizando a vossa excelência, agradecendo por essa pequena aula da PEC 241. até então, a vossa excelência fala do vereador, tudo bem, eu não sei se a vossa excelência pôde ver, nesse plenário, que da medida que ele falou na PEC 211, ele já foi, imediatamente, já foi falado a respeito dele, que não era a PEC 211, em si, a PEC 241. A vossa excelência está com uma razão, uma paz inteligente, nós precisamos dessa casa, é justamente isso, pessoas que venham trazer para nós, desigualdades, pessoas que venham trazer para nós ideias novas, como aqui nós vivemos, bastante jovens, bastante pessoas, experientes. não é de ser a vossa excelência, que o vereador presença nessa casa, já falou, e muito certo, que o senhor não tem assim, não teve o prazer, de acompanhar, diretamente nessa casa, a luta, de todos nós aqui nessa casa, a luta a respeito da saúde desacenada, a luta a respeito das vans, das viagens dos nossos acadêmicos, a respeito de todos os casos do nosso município. Então, nós veremos aqui, o senhor fala muito bem, inclusive quando se fala a respeito de falta de gestão. É justamente só isso que fala. Se o país hoje está assim, é porque faltou gestão no governo Lula, no governo Dilma, que acabaram com o nosso país. O vereador que eu li aí falou que prefeito é como pai, vereador como filho. Com todo o respeito do trabalho dele, eu discordo. O vereador não é pai de ninguém, nem muito patrão. O vereador é um gestor, e tem que ser gestor com honestidade, com seriedade. porque se faltou gestão, se não vem recurso para o nosso município, é porque nós temos um mau governo. Faltou gestão no governo do Estado, e faltou gestão no nosso município também. Essa é a forma que o vereador Josias entende. Então, a vossa excelência está coberta de razão. Já merecia ter vindo mais vezes aqui, porque nós precisamos disso. A vossa excelência pode ter certeza que nós, vereadores dessa casa, não só vereador Josias, todos aqui, alguns que já passou, alguns que vão chegar, não mostraram o seu trabalho ainda, mas eu tenho certeza que vão estar acompanhados da maioria que foram reeleitos, então, vai fazer um trabalho sério. Porque essa casa, até que eu entendo como gente, como 12 anos aqui dentro, não tem mancha nenhuma, a não ser o tato do povo de aciada. Mas nós precisamos do trabalho igual de nossa pessoa, como tem alguns jovens aqui, e principalmente, da maioria dos povos pedidos. Então, está de parabéns, espero que volte aqui mais vezes, para trazer algumas novidades para nós, e isso é muito bom para essa casa. Parabéns. Mais um bom vereador, e a doutora. Pela hora que a gente tem que falar. Quero te cumprimentar, por iniciar, hoje, realmente, uma aula de cidadania em nossa cidade, a partir de um jovem, inteligente, como eu te conheço, te conheci, tive a oportunidade de conhecer você, praticamente, na barriga da sua mãe, da sua família, e sempre a sua ídolo, meu filho, a pessoa que você é. Mas, eu não poderia, aqui, meu, de relacionar um caso sobre o hospital municipal, que você tocou. realmente, falta um ponto de gestão. Eu acho que falta muita gestão. Mas, nos últimos anos, meu filho, já se arra, quando foi adquirido, aqui no hospital, no estado, eu tive a oportunidade, na época, de falar para o prefeito Marques, quando ele assumiu, que isso seria uma responsabilidade muito grande para o município. Muito grande mesmo para o município. Por quê? Porque não dependia do recurso do município. Dependeria do recurso dos quatro municípios, e dependeria do recurso do governo do estado e do governo federal. Por quê? Porque todos os problemas que havia desses municípios, chegariam até jaceados. Eu, na minha opinião, o hospital deveria ter continuado lá onde ele era, com pronto atendimento, ter ampliado, ter ampliado aquele lado ao Manechal Vondon. Você entendeu? Hoje, eu tenho certeza absoluta que a gestão de jaceada teria dado um passo bem melhor do que se passou nesses últimos anos. Porque eu tenho dito, Dona Ené, precisa desse hospital tomar pulso. Se não tomar pulso nesse hospital, jaceada vai, cada dia mais, perder a sua receita. Por quê? Porque tem dez anos, Dona Ené, que uma criança não nasce em Juscemeira, não nasce em São Pedro, até mesmo em Dom Aquino. Tudo é aqui nesse hospital nosso. Só para a senhora ter uma ideia, para você ter uma ideia, meu filho.